Oi meus amores, tudo bem com vocês? Então, vamos começar mais um vlog e o vlog de hoje é o vlog de viagem e eu não preciso nem falar pra vocês pra onde que eu tô indo, né? Porque vocês não são bobas nem nada. Então, sim, eu estou indo pra casa da minha madrinha, pro aniversário do Zion e eu tô muito animada, muito, muito, muito animada, muito feliz, muito tudo que vocês imaginarem. Enfim, minha mala já tá até pronta, tô só finalizando umas coisas aqui na minha bolsa. Enfim, meu voo é 4 horas da tarde, sendo que o aeroporto fica muito longe da minha casa, fica mais de 2 horas da minha casa. Ou seja, eu vou sair de casa meio dia mais ou menos pra poder chegar cedo, conseguir resolver tudo que tem que resolver. Enfim, são 8 horas da manhã, vou finalizar as coisas aqui, vou lavar esse cabelo, tá pela misericórdia. Enfim, mas é isso, eu tô muito feliz. Vocês já sabem, eu não ia me perguntando. Enfim, é isso. E tem mais uma surpresa nessa viagem pra vocês. O que vocês acham que é? Daqui a pouco vocês vão descobrir nesse vídeo mesmo. Já, já. Então, já deixa o seu palpite aí nos comentários, que aí daqui a pouco vocês vão saber o que que é. Então é isso, meus amores. Fiquem comigo neste vídeo, me acompanhem neste dia de viagem, né? Espero que vocês gostem. Enfim, então vem comigo. Mas antes, roda a vinheta. Oi, amores. Já voltei, já estou aqui no aeroporto, na verdade. Eu deixei os trechinhos aí do caminho, quando eu estava vindo. E vou mostrar agora o que que eu falei pra vocês que ia ter na viagem, que é... Tchan-tchararã! Surpresa! Paulo, vai comigo sim pro Rio de Janeiro, então... Primeira vez que eu vou andar de avião. Primeira vez que tá andando de avião, primeira vez que ele passa tanto tempo longe também de casa. Sim. Enfim, dia das primeiras vezes. E eu tenho certeza... Eu achei que... Vá, fala. Fala. Eu achei que eu estava com medo, mas... Mais com medo, mais ansiedade, enfim. Ele disse que tá tranquilo. Acredito, nós vamos ver. Mas é isso, tô feliz e já estamos aqui esperando pra gente entrar. E é isso, vou mostrando mais pra vocês. Quando a gente entrar no avião, eu vou conversar mais com vocês. É isso. Vai ter muito conteúdo lá, hein? Vai sim. Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Já estamos aqui no avião Acho que ia falar alguma coisa E aí, qual é o seu sentimento? Microfone pra vocês me escutarem Rapaz, foi Mais tranquilo do que eu esperava Dá só um Uma tensãozinha na hora que tava subindo O nariz, o nariz não, o ouvido O ouvido dele entupiu Tá entupido ainda Foi uma pressão na cabeça, mas é Muito bom E é isso, agora estamos aqui Vou mostrar essa vista maravilhosa pra vocês Nos pôr do sol E é isso, quando a gente chegar lá Eu gravo mais pra vocês Vem aqui finalmente Já já eu mostro Minha madrinha, enfim Que eu sei que vocês querem ver E é isso, agora a gente vai tomar nosso banho Comer, quem tá morrendo de fome E é isso Já eu volto, tô muito feliz Oi amores, voltei A gente já tomou banho Já comeu Tava com muita fome Oito horas de viagem Sobrevivendo com o que? Com salgadinho somente, né Mas enfim Já tô aqui com ele Mais de oito horas De viagem E hoje é terça-feira É, agora que a gente chegou A gente chegou na terça-feira E aí o aniversário do Zay Vai ser na quinta-feira E outra Pra quem me segue no Instagram Eu soltei um spoiler De alguma coisa E aí Muitas pessoas acertaram Eu vou dizer aqui Porque provavelmente Esse vídeo vai depois Da festa do Zay E muitos de vocês acertaram Que era Alguma coisa Pra aniversário do Zay Alguma peça de roupa Enfim Mas não acertaram Em cheio Então vamos lá Que eu vou explicar pra vocês É o seguinte Algumas pessoas da família Vão fantasiadas Dos personagens do filme Do Toy Story E aí Eu sou a Barbie A Barbie do Toy Story Eu vou deixar a foto Da inspiração aqui E vou deixar também A foto desse outro lado Da minha roupa De como eu me caracterizei De como eu fiquei E dizer o que foi Aquela foto que eu postei nos stories Que eu acho que foi Da meia colorida Não foi de crochê Então minha mãe que fez Aquela meia Arrasou Da meia de crochê colorida Que a Barbie usa E que Né? Minha mãe fez E eu vou usar Enfim Eu sou a Barbie Paulo Meu Ken Maravilhoso É apesar de eu não vou Fantasiado de Ken Só pra combinar com ela Mesmo Sim, sim A roupa dele É combinando com a minha Blusa Da mesma cor Gravetinha Lindo Enfim Agora vamos para o interrogatório Vamos perguntar a ele O que ele está achando Da viagem Né? Do que ele conheceu Até agora Que não foi quase nada A gente só andou De Uber mesmo Do que ele conheceu Até agora Do Do Rio Enfim Gente, eu estou doido Estou doidinha aqui Eu estou morrendo de sono Mas enfim Eu vou virar a câmera para ele E ele vai falar para vocês E aí amor O que você achou De ter andado De avião Pela primeira vez Qual foi a sua experiência O que você sentiu Assim É Acho que nem medo Nem ansiedade Eu não tive nenhum momento Eu só queria realmente Saber como é que funcionava Tudo certinho E É muito legal Quando você está lá dentro Que Começa Aquela velocidade Para poder voar Chega o coração Bate acelerado Mas É uma aventura E ir para pousar Que faz maior barulho Aí a pessoa fica meio Meio receioso Mas É a minha parte preferida Quando ele está descendo Assim Costa no chão E tirando isso Está sendo muito legal Tipo É tudo novo A pessoa vai conhecendo tudo É muito diferente Da minha realidade Lá em Campina Grande Da nossa realidade É Sim Aqui as coisas são muito mais Eu achei assim Aceleradas Complexas Sei lá É tudo meio Muito diferente É tudo meio doido Grande e tal Mas está sendo uma experiência Incrível Apesar que a gente não viveu quase nada ainda O primeiro dia apenas Ainda vem muita coisa por aí Com certeza E fiquem ligadinho nos próximos vídeos Que vai vir novidade Vai vir várias coisas E acompanhe Até o vlog do aniversário do Zay Enfim Sim Pode te ouvir da câmera Então esse foi Esse foi o depoimento O que o Paulo está achando De tudo Enfim Daqui a pouco eu apareço aqui de novo Para mostrar a minha madrinha Que eu sei que vocês querem ver ela Enfim E é isso Então até já Finalmente Nos encontramos E estávamos com muita saudade Eu também Morreu em saudade Dessa criatura Que vocês queriam ver E é isso Já cheguei para aqui Olha gente como eu estou chique Estou no canal No meu filhado E é isso Conforme eu for gravando mais vídeos Vocês vão vendo essa peçõinha por aqui Se inscreve no canal se não é inscrito Já clique gostei E palavrinha Vamos botar uma palavrinha mágica No seu canal também de hoje Vamos Aparece aqui também Vamos lá Vai, pensa aí Uma palavra Uma palavra mágica É... Festa Como você fala parece ele Mas tu nem mostra o menino Não, gostei Festa Hashtag festa Que amanhã já é a festa Então estamos aqui na função também Para quem quer ver Cheio de coisa Sim Coloca aí embaixo festa Que a Julia Vai dar o coraçãozinho É isso Tchau